Olá, o Agroclima volta com os destaques da previsão do tempo para amanhã terça-feira. A chegada de uma nova frente é fria, muda o tempo amanhã em áreas do Rio Grande do Sul, há risco aí para pancadas de chuva com forte intensidade em todo o estado gaúcho, também Santa Catarina e o oeste do Paraná e nas demais áreas o tempo segue seco. No sudeste, a grande combinação entre calor e umidade vindos da região norte favorece a formação de nuvens carregadas e provoca pancadas de chuva entre o leste paulista, também Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais. Nas demais áreas o tempo segue firme e seco. Nos três estados também da centro-oeste brasileiro, a terça-feira será marcada pelo sol, calor e pancadas de chuva típicas da estação, o que acontece especialmente entre a tarde e a noite. Em Goiás e parte de Mato Grosso, o predomínio é de céu nublado e sem picos de calor. O tempo fica firme amanhã no norte do país, em áreas do extremo norte do Pará, também Amapá, nas outras áreas chove de forma isolada. Não se descarta aí a possibilidade de temporais acompanhados de raios e rajadas fortes de ventos. A chuva forte ainda será o grande destaque também no recôncavo baiano amanhã, terça-feira. A explicação são as áreas de instabilidade vindas do mar, que ajudam na formação de nuvens mais carregadas. Os volumes acumulados nessas áreas podem ser expressivos devido ao solo extremamente encharcado, o alerta para deslizamentos de terra também é alto, viu? No norte da região, o tempo fica mais seco, apenas com pancadas isoladas.